Estamos de volta e você pode participar conosco, 3307-3951 e 3307-3952. Quer ter mais diversão em casa por um precinho que cabe no seu bolso? Então conheça o mais novo jeito de ter Sky. É o Sky Prefab. Funciona assim. Por apenas 10 parcelas de R$ 39,90, mais o pagamento da taxa de habilitação da programação, você compra o equipamento que já vem com recarga de 24 meses de Sky, sem ter o compromisso de uma assinatura. São 48 canais com filmes, desenhos, notícias, séries, música e cultura que vão agradar toda a família. Com o Sky Prefab o equipamento é seu e você poderá fazer recargas de pacotes Sky quando quiser e puder. É parecido com as recargas de um celular. Gente, o Sky Prefab tem a qualidade Sky com a economia que você sempre quis. Esperando o quê, hein? Ligue agora mesmo para 3429,90. 3429,90. Ou acesse skyprepago.com.br. Sky Prefab, um novo jeito de ter Sky. Olha, o assunto agora é muito sério e diz respeito a uma necessidade extrema de mudança no que diz respeito principalmente ao planejamento. E quando a gente fala de planejamento, certamente não tem nada a ver com esse assunto que a gente vai trazer agora. Estou falando das invasões. Invasões de terra. Nos últimos 20 anos, essas práticas mudaram, mas mudaram radicalmente a estrutura da cidade de Manaus. Pelo menos, entenda bem esse número, pelo menos 40 bairros surgiram basicamente desse tipo de atitude. De pessoas que, organizadas, invadem um pedaço de terra, ali estabelecem uma comunidade, essa comunidade se transforma em bairro. E esse bairro, infelizmente, nem sempre vem acompanhado do planejamento necessário para dar tranquilidade para as pessoas. E eu estou falando de um problema que já dura muito tempo. E aí faz uma pausa, depois volta, faz uma pausa, depois volta. E eu lembro que em 2012, observe bem, em 2012, a polícia entrou efetivamente no caso e conseguiu prender os líderes de invasões aqui na capital amazonense. E essas pessoas, ligadas à liderança de movimentos de ocupação irregular de terra, é quem ganha. A outra parte da população, muitas vezes motivada pela esperança de ter uma casa própria, não ganha nada. E, em boa parte das vezes, tem muito prejuízo. Porque pega a economia que tem, às vezes uma poupancinha ali, está guardando 300, 500, mil reais, e se vê motivada a entrar em um movimento como esse, achando que vai conseguir, no fim das contas, ter aquele pedacinho de terra e, enfim, uma moradia. Quando, na verdade, em 80% dos casos, não dá muito certo. A pessoa perde dinheiro, perde esperança e vai para a rua com uma mão na frente e outra atrás. É uma situação bastante complicada. Esses líderes de invasão, na época, foram presos. Presos em flagrante, responderam a processo, foram condenados a cumprir pelo menos 12 anos de prisão. Hoje estão todos soltos. E o resultado? Invasões de terra. Invasões de terra que se multiplicam na capital e na região metropolitana. Um problema que não é social. Simplesmente não é simplesmente social, mas também ambiental. Do ponto de vista ambiental, é um problema seríssimo. Porque tem áreas que nunca mais vão voltar a ser as mesmas. Áreas de proteção permanente que hoje não tem mais uma árvore sequer. Nascentes que não existem mais por conta da ação terrível das invasões de terra. Aí, hoje pela manhã, a nossa equipe acompanhou mais uma vez o drama de pessoas motivadas por espertalhões que ocuparam uma área de terra e que foram obrigadas pela justiça a deixar o local. A repórter Marquilso Pereira acompanhou e traz pra gente os detalhes na tela do agora. Essa invasão fica no quilômetro 37 da M-010. Marquilso. Amaral, essa área fica no quilômetro 37 aqui da M-010. Pelo menos 500 famílias ocupavam esse terreno, que é um terreno particular. Essa ocupação começou há sete meses. A gente pode ver que ali na rua ainda tem alguns policiais. O mandado de reintegração de posse começou a ser cumprido logo nas primeiras horas dessa manhã. Teve uma confusãozinha, Amaral, porque algumas famílias resistiram. Os policiais tiveram que usar balas de borracha. A gente pode perceber que tem uns trabalhadores aí contratados pelo dono do terreno para cercar toda a área. Os barracos foram todos derrubados. Essas pessoas que ocupavam essa área aqui, Amaral, são trabalhadores rurais. E algumas também trabalham em granjas que ficam nessa região. E olha, teve família que veio de Rio Preto da Eva, que morava de aluguel, pra tentar aí construir um barraco e ter sua casa própria. Marquilso Pereira, para o Agora. Obrigado, Marquilso, pelas suas informações. A gente está mostrando aqui imagens da rodovia M010, quilômetro 37, ali nas proximidades do Igarapé do Leão, uma área de proteção permanente, um terreno particular ocupado já tem alguns meses e que hoje foi desocupado a mando da Justiça. A Justiça determinou a saída dos invasores. Semana passada, nós mostramos uma situação parecida em Manacapuru, na região metropolitana de Manaus, na altura do quilômetro 82. Dezenas, aliás, centenas de famílias tiveram que desocupar uma área ali em Manacapuru. Houve confronto direto com a polícia. Mais uma vez, são as famílias, as pessoas que vivem em uma situação de risco social, porque de outra forma não estariam em áreas como essa, em áreas de difícil acesso, como é o início de qualquer área de invasão, de qualquer forma não estariam aí. E são motivadas por uma liderança maior, que no momento em que a polícia militar chega para cumprir o mandado da Justiça, porque o mandado da Justiça se cumpre, é importante a gente dizer isso aqui, no momento em que a polícia chega, a liderança é a primeira a correr. Eu falo isso por conhecimento de causa, que já cobri muita reintegração de posse. Já vi, por exemplo, famílias, mulheres, crianças e velhos ali na frente, na linha de frente, para tentar impedir que o batalhão de choque avançasse enquanto, observe bem, enquanto o líder de invasão estava longe dali, não queria nem saber, não queria nem saber. E ganha-se muito dinheiro, movimenta-se muito dinheiro. Vou dar o exemplo dessa área aqui, por exemplo. Se tiver, meu amigo, aqui 100 lotes, e cada lote aqui custar 300 reais, faça as contas comigo de quanto não ganhou o líder da invasão. E o problema não é só o que ele ganha pelo lote, mas é o falso serviço que ele presta para medir o lote, para colocar o piquete no lote da invasão, mais ainda, para garantir segurança, para dizer que tem advogado. E em tudo isso vai se arrecadando. Em tudo isso vai se arrecadando. Enquanto ele vai ficando com o bolso cheio de dinheiro, o comunitário está aqui com marca de bala de borracha pelo corpo. Enquanto o líder está com o bolso até o bico de grana, o comunitário está aqui vendo o dinheiro que ele tinha sendo destruído por uma máquina. Porque foi levado a acreditar em uma mentira. Porque quem chegar com você com essa falsa esperança de que você vai ter um terreno e uma casa própria por meio de uma invasão, desconfie. Não acredite. Não embarque, porque é enrascada. O outro problema que eu falo, e que não é só o ambiental, mas o social, é que no momento em que se estabelece uma área como essa, pense comigo quanto tempo vai demorar para chegar o serviço público aqui. Pense comigo quanto tempo vai demorar para chegar asfalto, energia elétrica, água potável no quilômetro 37 da rodovia M010. São coisas que o Estado, a Prefeitura não tem, não tem como suprir. A gente tem bairros hoje de 15 anos, Nova Vitória, Grande Vitória, bairros que já estão completando 15 anos e que não tem a infraestrutura adequada. Imagina uma comunidade que está começando agora. É mais um problema. Agora, como é que se enfrenta isso? Primeiro, primeiro, investigando e colocando na cadeia líder de invasão. Segundo, com uma política habitacional consistente que dê moradia digna aos trabalhadores que precisam desse tipo de moradia. Agora, vai o conselho para quem saiu do aluguel e tentou gastar o resto do dinheiro que tinha com o terreno de invasão. Fique no aluguel. Se mantenha no aluguel. Junte um dinheirinho ali a mais e compre algo que seja seu de verdade. Invista em algo que seja seu, porque tem muito loteamento a preço popular que dá para embarcar nesse tipo de aventura. E não nisso aqui, porque isso aqui não é aventura. É enrascada. 11 horas, 32 minutos. Vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade. Você que liga, participa e denuncia ao vivo com a gente também. É claro, entra em contato pelos nossos telefones. 3307-3951 e 3307-3952. A gente também fala direto para Parintins de onde vêm essas informações. Aliás, informações importantíssimas. Eu lembro que ano passado a gente trouxe, aliás, diretor, essa informação de pessoas que passaram mal depois de comer Tucumã. Teve até morte registrada em Parintins por conta disso. Tucumã contaminado. E dessa vez pelo menos 40 pessoas acabaram passando mal depois de comer algo que é tradicional lá em Parintins, que é a famosa tapioca de Tucumã e queijo coalho. Imagine só a situação. A Vigilância Sanitária já está apurando o que aconteceu e os detalhes a gente acompanha na tela. A Vigilância Sanitária percorreu nesta manhã todas as feiras de Parintins para coletar amostra de Tucumã e queijo coalho para exame no laboratório da capital. Nós estamos orientando a suspensão. Nós não estamos aprendendo. Só orientando que suspendem a venda até a análise desses produtos. Esta feirante que mantém uma banca no centro da cidade diz que houve uma queda na venda do produto depois da notícia do fim de semana. Um pouco, mas nem tanto, porque nossos preguezes voltaram aqui e compraram de novo Tucumã, porque eles sabem que a gente só trabalha com produto de qualidade. Todas as pessoas que passaram mal após consumir queijo coalho em Tucumã no café da manhã do domingo foram internadas aqui no Hospital Padre Colombo e também no Hospital Regional João Fricomé. A Vigilância Sanitária registrou 40 internações. O médico Alberto Ferreira Filho também não acredita que as internações tenham sido causadas pelo consumo do Tucumã, supostamente amadurecido por carbureto. O grande problema do carbureto é que ele forma uma ligação com as nossas células do sangue, com a hemoglobina, que tem nas hemácias, que são as células vermelhas, e isso não permite a troca do oxigênio no pulmão e pode levar a um quadro de insuficiência respiratória. Então, esse quadro de vômito e diarreia não é característica de carbureto. Esta senhora, que não quis se identificar, contou que toda a família foi internada depois de comer Tucumã com queijo numa das feiras da cidade. A gente precisava saber, né? Por que foi que aconteceu isso? Porque a gente vai comprar uma fruta, né? A gente não está sabendo se está contaminado, a gente não está sabendo. Em agosto de 2013, a jovem Karina Fonseca da Silva, de 17 anos, morreu depois de comer Tucumã, supostamente amadurecido com carbureto. O carbureto é um composto químico incolor, utilizado na indústria para a fabricação do acetileno. Na zona rural, algumas pessoas utilizam o produto para pesca e também para ajudar no amadurecimento de frutos. Interessante que a gente fala que as pessoas ingeriram uma tapioca com Tucumã e queijo e a gente só sabe falar do Tucumã e o queijo, né? E o queijo, que na verdade é o principal suspeito de um quadro de diarreia, né? Porque tem ali os coliformes fecais presentes, principalmente em queijo mal armazenado, mal produzido, mal transportado. Uma situação que é preciso de investigação, é necessário uma investigação por meio da vigilância sanitária. Está aqui o queijinho, né? Está aqui o queijo e que precisa realmente ser investigado. Porque o Tucumã realmente... Eu duvido muito, porque se fosse tanto Tucumã que eu já comia ali de Parintins, não é brincadeira não, viu? Eu duvido muito que seja o Tucumã que tenha acabado aí infectando essas 40 pessoas lá em Parintins. E o queijo, aí sim, o queijo eu tenho lá minhas dúvidas sobre a procedência. Vamos aproveitar que a gente está falando de Parintins e ir direto para o estúdio da TV em Tempo em Parintins, trazer informações de polícia com o Tadeu de Souza sobre o roubo a uma joalheria. Os bandidos levaram pelo menos 100 mil reais em joias e o Tadeu nos atualiza desse fato. Boa tarde, Amaral. Boa tarde a todos que estão acompanhando o programa da comunidade. Na nossa participação de hoje, Amaral, nós temos dois assuntos aqui. O primeiro assunto é mais um caso de polícia que está tendo grande repercussão aqui em Parintins. Uma loja especializada na venda de joias, na venda de relógios, foi arrombada na madrugada de segunda-feira. Confira a matéria. O arrombamento aconteceu na madrugada de segunda-feira. Os ladrões entraram na loja localizada na Praça Eduardo Ribeiro, centro, pelo forro, e levaram joias de ouro 18 quilates e relógios de várias marcas. A câmera de segurança de uma outra loja flagrou o momento em que uma pessoa se aproximou do estabelecimento comercial e desligou o circuito interno de TV. Segundo o dono da loja, o prejuízo é superior a 100 mil reais. Volto com você aí no estúdio, Amaral. Obrigado, Tadeu de Souza. As informações direto de Parintins. A gente, infelizmente, não tem a sequência das imagens, mas tem uma pessoa suspeita que se aproxima, está ali vestida, está trajando ali uma blusa, que tem um capuz, que é exatamente para tentar dificultar qualquer tipo de identificação, mas a polícia já está investigando esse caso. E, aliás, é interessante que essas investigações cheguem a um resultado. Porque toda vez que a gente fala em crime desse tipo, furto relacionado ao comércio, demora muito para a gente ter um resultado da investigação. E isso é necessário. Porque no momento em que a polícia dá uma resposta, principalmente em crimes cometidos em uma área de comércio intenso, como essa aqui em Parintins, ao mesmo tempo que a polícia responde para o cidadão, ela também está dando uma resposta para as quadrilhas que, organizadas, planejam esse tipo de crime. Daí a necessidade e a cobrança que a gente faz por resultados a partir desses inquéritos. Já tem uma imagem importante, que é essa da pessoa que chega e desliga o circuito interno de segurança, que é responsável pelo monitoramento dentro da loja. A partir daí, a partir dessa imagem, é possível, sim, traçar. É claro, com imagens de outras lojas ali do perímetro comercial, a partir daí já é possível traçar, sim, uma linha de investigação que possa chegar a essa quadrilha e a um resultado. O resultado do inquérito, volta a dizer, é uma resposta para o cidadão que se sente mais seguro, para o comerciante que paga seus impostos e se sente mais seguro, mas, principalmente, para inibir, inibir de maneira clara a multiplicação de quadrilhas como essa que planejam crimes diretamente em áreas comerciais. Vamos continuar com o Destaque de Polícia, trazer agora na tela do programa da comunidade informações sobre um furto a uma agência bancária aqui na capital amazonense. Quem traz os detalhes para a gente direto da Zona Norte é o repórter Diego Cativo na tela do Agora. É isso mesmo, quatro criminosos furtaram essa agência aqui do Banco do Brasil, na Avenida Noel Núteos, na Cidade Nova, na tarde de ontem. Após o ato, os criminosos conseguiram fugir do local. Segundo a polícia, um dos suspeitos entrou pela área de acesso restrito a funcionários e conseguiu pegar uma lote de dinheiro. A quantia ainda não foi divulgada. De acordo com a polícia, o bandido entrou na agência no momento em que seguranças faziam o abastecimento a um caixa eletrônico. Um dos seguranças viu o bandido pegar uma lote de dinheiro, mas não atirou porque, segundo ele, havia pessoas no local que poderiam ser atingidas. A hipótese da polícia é que um infrator havia combinado o furto com algum funcionário da agência. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia e foi encaminhado para a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações que irá investigar o caso. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Diego. Cativo, mês passado tivemos dois assaltos a agências bancárias, de maneiras bem diferentes, cada um deles. E agora a gente tem mais um assalto direto à agência. A gente não está nem contabilizando aqui os assaltos a caixas eletrônicos, que também é algo em particular. E que traz para a gente a necessidade de uma integração. Sabe aquele projeto que o CIOPS tem, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, junto com o Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria de Segurança Pública, junto aos postos de combustíveis, para interligar as câmeras dos postos de combustíveis ao sistema de monitoramento do CIOPS? A mesma coisa precisa acontecer com as agências bancárias. mesmo que elas não queiram, isso poderia ser algo a ser discutido, né? Algo a vir em meio a uma discussão na Câmara, para se tornar lei. Porque a partir dessas imagens, se tem mais facilidade nas investigações. E parece que muita agência bancária não tem interesse em um andamento mais rápido das investigações. É necessário investigar. Hoje fica claro, agência bancária não é mais uma muralha, uma caixa forte que impeça a ação de bandidos. Existem quadrilhas organizadas e bem planejadas que vão diretamente dentro de qualquer estratégia de segurança, entram na agência e conseguem levar grandes quantias em dinheiro. Prova disso é que mês passado, em uma agência também do Banco do Brasil, levaram uma grande quantidade de dinheiro depois de render o filho da gerente da agência. Observe bem que existem várias estratégias. Daí a necessidade de uma parceria para as investigações e principalmente para colocar na cadeia quadrilhas que estão diretamente ligadas a este tipo de crime. Vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade. Ao vivo para Parintins, Tefé e Coari. Você que nos assiste na Capital pelo Canal 10, obrigado pela audiência. São 11 horas e 41 minutos. Está chegando o Marcelo Asmar com dica especial para você. Amaral, eu quero falar com você que está aí do outro lado, que é mãe e está sempre querendo servir o que tem de mais gostoso para a sua família. Olha a novidade que acabou de chegar. Geladinha para você. Coca-Cola Pet Retornável. É a mesma Coca-Cola de sempre, aquela que você sempre comprou, mas com uma embalagem de plástico bem mais resistente, que você leva de volta para o mercado e troca por uma cheinha, pagando bem menos. Ou seja, você compra uma vez e depois só paga pelo líquido. Bom, né? Assim você economiza no din-din e esbanja no sabor. Coca-Cola Pet Retornável. É só, é só felicidade e economia. Amaral, é contigo. Está certo, é por isso que agora não falta ali no lanche da tarde, né? Estou observando bem, né? Né, seu Ricardinho? Por que o Ricardinho não está tarde? Se tivesse, Ricardinho, tu ia ver como é que o pessoal faz. Tem uns que já estão tomando na mamadeira. São 11 horas e 42 minutos. Já, já depois do intervalo, vamos trazer informações sobre o duelo dos leões na Arena da Amazônia. Se deu bem o Leão Azul de Belém do Pará, mas jogou muito o nosso nacional. E daqui a pouco a gente traz detalhes sobre esse jogo que levou mais de 11 mil torcedores à nossa belíssima Arena da Amazônia. Depois do intervalo, até já! Aplausos Aplausos